Salve, salve família 108! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Rapaziada, se liga só na novidade que eu consegui pra nós, rapaziada. Se liga. O novo modelo de super LED, mano. A melhor do momento, parça. É a mais forte, é a mais forte do momento. Se liga. Ela serve tanto pra moto como pra carro. É a 3D, ainda, né? Eu já trabalho com a 3D, que vocês já sabem. Deixa eu deixar aqui do ladinho. É a 3D. Tá aqui os ledzinhos bem acabados, bonitos pra caramba. Show de bola. E olha só o diferencial dessa lâmpada, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha os lumens dessa lâmpada, mano. 5.400 lumens, galera. Se liga, ela serve tanto em moto como em carro. Se você for colocar no carro, as duas ligadas, vai dar um total de 10.800 lumens, mano. Mas é claridade demais, velho. É forte. Essa é forte demais. Top, top. Qualidade 100%. Firmeza? Tá aqui a marca dela. Como vocês viram aí já, ó. Ela serve tanto em moto pra carro. A cor dela é bem branca. A temperatura dela é 6.000K. O K significa... O K é só a temperatura da lâmpada. A cor que a lâmpada vai emitir. Ela é branca, bem brancona. Firmeza? Então eu vou colocar na minha moto aqui. Vem o manualzinho também. Você pode comprar uma só. Ou você pode comprar o parzinho, né? Firmeza? O link vai estar na descrição pra você estar adquirindo aí. Então agora eu vou instalar na minha moto. E à noite eu vou fazer um teste aí pra vocês verem ela... Como é que ela se sai à noite aí. Firmeza? Chique demais a lâmpadazinha aí, ó. Tamo junto. É nóis. Até daqui a pouco. A parte da instalação é bem simples, tá? Eu tô sozinho aqui, mas eu acho que eu vou conseguir fazer. Você desrosqueia ela aqui. Tá bom? Você pode desrosquear ela, tá? Essa parte de trás dela sai. Deixa eu dar um jeito aqui, ó. Pronto. Essa parte de trás sai pra facilitar mais ainda a colocação dela. Aí você vai colocar ela no encaixe correto aqui, ó. Né? Tem o modelo H4. Que é geralmente o que mais usam nas motos aí. É as motos de baixo estilhadas, as motos pequenas. Mas eu tenho também outros modelos pra outras motos maiores também. Beleza? Deixa eu acertar ele aqui. Ele vai ser virado pra cá. Beleza? Colocou ali, ó. Agora eu vou vir com essa travinha aqui. E vou colocar ali. Então guarda aí. Pera aí. Pronto. Tá aí, ó. Lâmpada colocada. Travinha também. Aí agora eu vou encaixar aqui, ó. O dissipador de calor dela. Vou rosquear ele. Certo? Pronto. Cortei. Tá instalada a minha lâmpada super LED. Agora é só colocar ali na ligação da minha moto aqui. Já era. Tá bom? Pra que haja um perfeito funcionamento, você precisa ligar na corrente contínua. Vou deixar o link aqui na descrição também do vídeo que eu ensino a fazer isso passo a passo. Firmeza? Então, firmeza. É isso aí. Até mais tarde. E a noite a gente vai testar ela pra ver como é que ficou. Falou? Tamo junto. É nóis. A família 108 só chega pra somar. Enrola esse cabo e cola pra me escutar. Família Facebook. Aqui não tem truque. Acessa no Instagram. CG Titan Club. Claro, não é pra quem não conhece. Se liga no papo bolado, flipado. Cola e fortalece. Se agradece, o canal cresce. Jefferson 108, acessa lá. Canal no YouTube com conteúdo pra passar. Pode pá, não importa a moto e nem a cilindrada. Cabe todo mundo no rolê, na calada. Com muita consciência. A vida não é só rosa. Um salve pro meu mano de Franco da Rocha. Mais que um amigo. Mais que um irmão. Por mais pessoas assim. Nesse louco mundão. Já é 108. Então segue o ditado. Na dúvida? Enrola o cabo. Pega o corredor. Pega o corredor. Tem que ter habilidade pra não quebrar o retrovisor. Pega o corredor. Pega o corredor. Família 108 no rolê. É nóis. Fechou. Pega o corredor. Pega o corredor. Tem que ter habilidade pra não quebrar o retrovisor. Pega o corredor. Pega o corredor. Família 108 no rolê. É nóis. Fechou. Vem que vem a segunda parte Calma, calma, calma que esse som é mó viagem Pode ser titã ou uma XT Família 108, o importante é ter rolê Modalidade corredor, essa pessoa é muito boa Ditado 108 no corredor, é nóis que voa Põe primeiro, enrola o cabo, seguindo sempre o ditado O rap é meu artefato, seguindo sempre o flipado Ufa, deixa eu respirar Com Deus no coração, a minha moto conquistar Berra, filho de Deus, pique, fortuna, mini Cola com a camisa e entra pro nosso time No quesito duas rodas, fazemos nossa lei Um rap pra vocês, popô, popô Ei, ha, cê pensa que eu parei, tá tranquilão Parabéns ao 100k, agora é rumo a um milhão Pra você, tudo é sem limites, irmão No canal tá ligado, é tudo de coração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau